Música Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu último livro, Fama Volat, é um romance policial que tem como cenário o mercado de obras de arte. A expressão vem do latim e significa fama voa. No livro, é o nome da sociedade secreta que trafica obras. Grijó também escreve crônicas e contos. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você sabe que é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje o nosso bate-papo é com o escritor, também o professor, Francisco Grijó. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Francisco. Muito obrigado. Grijó, a primeira vez que eu te entrevisto, eu até brinquei, né? Que todo mundo te conhece, ou já teve aula, porque você tem aí essa carreira de dentro de sala de aula também, na área da literatura. Um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigado, prazer é meu. Nós estamos aqui na nossa bancadinha com um dos seus livros, sua última publicação. Eu sei que você tem vários livros publicados. Se der tempo, a gente pode falar um pouquinho das suas outras experiências, né? Também com crônica, enfim. Mas vamos começar então por ele, né? É um romance policial. Isso, isso. Conta pra gente um pouquinho sobre essa história. É, eu não sou tão fã de romances policiais, embora já tenha lido alguns, e inclusive li mais do que o normal pra poder criar um romance policial. Sim, pra ter referências, né? Isso, exatamente. Só que, na verdade, eu não li agora. Eu li há 10 anos. Por quê? Porque, há 10 anos, eu publiquei um livro chamado Histórias Curtas para Mariana M., que é um romance que traz características policiais. Ele traz um detetive, ele traz assassinatos, ele traz toda a tentativa de solucionar um assassinato. Embora seja uma história de amor entre um homem que está morrendo e a sua musa, tem a característica do romance policial. Esse não. Esse livro, Histórias Curtas para Mariana M., eu diria que ele tem tendências policiais. Mas o Fama Volat, que é o livro de agora, esse sim. Esse é um livro policial, eu escrevi com o objetivo de ser um livro policial. E ele fala, basicamente, sobre isso. Sobre um crime que acontece em Vitória, um homicídio duplo. E, a partir de então, existe um investigador que mora em Vitória, que trabalha em Vitória. E esse investigador, ele é incumbido de solucionar esse caso. Então, o livro, basicamente, ele tem essa característica policial. Você comentou agora que considera esse mais policial, mais um romance policial do que o outro. E aí, talvez, a gente entre até um pouco na questão de gênero e categorização mesmo. O que, na sua opinião, como escritor, enfim, e a partir dessa experiência, faz do romance? Quais elementos são importantes para tornar ele, de fato, esse romance policial, que a gente chama? Primeiro, a gente precisa entender o que é romance, né? Romance é uma narrativa longa. Romance, embora boa parte das pessoas conecte a palavra romance à ideia de amor... De amor, aham. Romance não tem nada a ver com isso. Romance é uma narrativa longa. Existe romance policial, romance de mistério, existe romance psicológico, romance histórico, existe romance de amor, romance de aventura. Harry Potter, os livros da série Harry Potter, são todos eles romances. E não falam de amor, né? São romances de fantasia. Então, ele é um romance porque ele é uma narrativa longa. E ele é um romance policial justamente por ele ter a característica que é de um mistério, de um assassinato, de uma violação qualquer, de um homicídio, de um roubo, de um furto. Ou seja, existe algum vilipêndio e, a partir desse vilipêndio, alguém vai tentar solucionar. Então, o romance policial tem essa característica. E, de preferência, que o escritor tenha habilidade suficiente para dar dicas ao leitor, para que o leitor tente também solucionar o problema. O que não pode acontecer de forma alguma, penso eu, é o escritor, ele dá pistas falsas para o leitor. Se ele dá pistas falsas, o leitor vai por um caminho que não compensa. Então, a ideia é que ele dê essas pistas e o leitor, sozinho, possa tentar imaginar qual é o desfecho do texto. Quase um convite para que o leitor investigue junto. Exatamente. É um convite. O romance policial é um convite. O Fama Volat, ele tem uma característica especial. Especial, penso eu que seja especial, né? Existe um, no mundo inteiro, existe um comércio que está imune a qualquer tipo de crise econômica, a qualquer tipo de crise política, que é o comércio de obras de arte. Mas, quando eu falo obra de arte, não é obra de arte necessariamente na pintura ou na escultura. Literatura é uma obra de arte, né? Música é obra de arte. Então, uma partitura original é uma obra de arte que pode ser comercializada. Um texto, um poema, escrito pelo próprio punho de um autor famoso pela história e pelo seu trabalho, pode se tornar uma obra de arte com muito valor. Escultura, pintura, cinema, um filme, um filme raro, é uma obra de arte que tem muito valor. E o que eu faço? Como existe realmente um comércio de obras de arte, um comércio, vamos dizer assim, que não é institucionalizado, um comércio que é, que eu diria, que eles chamam um termo do qual eu não gosto muito, mas é um termo muito utilizado, chamado mercado negro. Esse comércio, esse comércio, eu jogo para o livro. Então, existe um comércio de obras de arte e esse comércio é que vai ser o motivo de duas mulheres, uma delas é uma marchande, de duas mulheres que estão em Vitória, que nasceram em Vitória, moram em São Paulo, mas estão em Vitória a passeio, essas duas mulheres são assassinadas. E a partir de então, como a jurisdição é em Vitória, um determinado detetive ou investigador, ele é incumbido de solucionar esse mistério, solucionar esse duplo assassinato. E é a partir daí que ele descobre que existe um mundo comercial, um comércio ilegal de obras de arte, obras que deveriam estar em museus, obras que deveriam estar de posse de governos e, na verdade, estão nas mãos de pessoas e essas pessoas adquiriram essas obras de forma ilegal. E aí que entra o termo Fama Volat, porque Fama Volat é essa organização, uma organização absolutamente secreta, que consegue ser secreta, inclusive, pela internet. Eles tentam chegar a ela através da internet e não conseguem. Aí eles vão para a Deep Web e na Deep Web também não conseguem, até que um determinado hacker, ele consegue encontrar alguma coisa ligada à Fama Volat, mas não com o termo Fama Volat. Mas, para descobrir isso aí, só lendo o livro. Você tinha conhecimento sobre todo esse mercado da arte, você estudou? Não, eu sempre tive muito interesse em arte, em arte plástica, em pintura, escultura menos, eu gosto muito de pintura. Mas o conhecimento sobre o comércio de arte, não. Até que, pesquisando, eu encontrei um livro interessantíssimo chamado O Tubarão de 12 Milhões de Dólares. Esse livro, ele fala justamente sobre como é que os colecionadores são capazes de impor o preço a uma obra. Então, às vezes, artistas que não têm qualquer expressão, quando um determinado colecionador renomado internacionalmente, são chamados colecionadores de marca, quando esse colecionador começa a investir nesse artista, as obras desse artista, independentemente de terem ou não valor, elas passam a ser muito valorizadas. E ele, então, compra todo o estoque de obras de arte desse artista para que, cinco anos depois, ele venda por um preço exorbitante. Na verdade, é esse colecionador que cria o preço de uma obra. É ele que faz com que a obra seja valorizada. Claro que não somente isso, existem obras que são valorizadas pelo tempo, pelo talento mesmo do autor, mas, no caso específico da obra de arte, da pintura ou da escultura, isso acontece muito. E é justamente aí que entra um colecionador chamado Amarildo Soares, que é um barão do café aqui no Espírito Santo, riquíssimo, é um cara conhecido internacionalmente, e esse indivíduo, esse Amarildo Soares, ele é um colecionador de marca. E ele passa a ser um dos indivíduos ligados, ou possivelmente ligados, a esse assassinato. Então, eu crio esse enredo e falo muito da Fama Volat, que é essa organização que ninguém sabe se ela existe de verdade. Mas poderia também. Mas poderia existir, o investigador acredita que ela exista, mas ele não consegue provar. Ele ouviu falar, ele questiona as pessoas sobre isso, e só lendo para você saber o desfecho. Grisó, você comentou que uma das partes, um dos cenários do livro é a nossa capital, é Vitória, o cenário principal. Existem quatro ou cinco páginas em São Paulo, porque esse investigador, ele é paulista, mas veio para Vitória, se apaixonou pela ilha e resolveu não sair mais. Constituiu família, tudo aqui, ficou em Vitória. Mas há um momento em que ele precisa ir em São Paulo. Então, ele retorna, são quatro ou cinco páginas. Todas as outras páginas, o cenário é Vitória. E aí, eu queria te perguntar, como que fica a sua relação como escritor, ambientando a nossa capital, né? Eu prefiro escrever sobre Vitória. É uma preferência sua. É, porque eu conheço mais, né? Então, eu falo das ruas de Vitória, eu falo dos logradouros de Vitória, eu falo, a delegacia em que ele trabalha é uma delegacia que realmente existe, ali no Barro Vermelho, né? Claro que o delegado não é o delegado atual. Eu preferi, inclusive, nem conhecer nenhum funcionário daquela delegacia, justamente para não me sentir influenciado. Então, eu criei um delegado, eu criei um outro investigador, que é amigo desse investigador, chamado Anselmo Rosa Torres. Eu falo, ele, por exemplo, ele mora em Santa Lúcia. Eu optei por colocar o investigador morando no prédio em que eu moro, de verdade. Então, ele sai de Santa Lúcia, atravessa todo a Rio Branco, pega a rua da Grécia até chegar ao trabalho dele, que é a delegacia. Então, esse percurso que ele faz sempre a pé, sempre a pé, na ida e na volta, eu falo da Praia do Canto. Por que eu optei por falar da Praia do Canto? Porque eu conheço a Praia do Canto. É uma estratégia. É, eu conheço mais, eu tenho condições de ser mais verossímil, eu tenho condições até de atrair mais o leitor, o leitor da capital, falando disso aí. O livro, esse livro, Fama Volat, ele está sendo vertido para o inglês e ele vai sair em e-book em inglês e em e-book em português. Então, a tradutora, que por uma coincidência é minha filha, ela deu a seguinte dica, olha, o leitor americano, por exemplo, se é que você vai ter algum leitor americano, ele vai ler e não vai saber o que é a Rua Elisbolinhares, o que é a Avenida Rio Branco. Então, seria interessante colocar uma nota na versão em inglês, colocar uma nota explicando para o leitor por que eu estou utilizando aquelas ruas, por que eu estou utilizando aquele cenário, aquele espaço. E é o que eu vou fazer, justamente, não só no e-book em inglês, mas no e-book em português também, porque é mais fácil um possível leitor de São Paulo ou do Rio Grande do Sul compreender o livro, lendo essa nota, essa nota introdutória, essa nota, essa advertência para o leitor. Então, eu escrevi sobre Vitória porque eu conheço Vitória, eu gosto muito de Vitória. Eu estou secretário de Cultura, né? Então, eu tenho uma relação com Vitória diferente da que eu tinha há três anos. A minha relação com Vitória é diferente hoje, né? Porque, afinal, hoje eu estou secretário e eu trabalho com a cidade de forma diferente. Uma posição muito mais estratégica, administrativa também. Então, basicamente é isso. Eu escrevi sobre Vitória porque eu conheço Vitória. É mais fácil. Eu quero falar um pouquinho também com você sobre seus outros trabalhos. Esse é um romance, mas você tem trabalho com contos, com crônicas, mas depois do nosso intervalo, pode ser? O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com o escritor e professor Francisco Grijó. Grijó, falamos já um pouquinho sobre o seu último romance publicado e eu sei que você tem trabalho em outras áreas também, né? Você tem vários livros publicados, tem trabalho com crônica, com contos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas experiências. Não sei se eu vou te colocar numa situação complicada. Não, não, claro que não. Tem alguma preferência? Tem, tem. O escritor não pode falar de preferência? Posso, claro. Não, o mundo é feito de preferências, né? As pessoas também, claro. Não, eu prefiro a narrativa longa. Eu prefiro o romance. O romance. Eu escrevi três romances. Um romance em 1995, chamado Com Viviane ao Lado. Em 2009, chamado Histórias Curtas para Mariana Eme, que eu já até citei. E o Fama Volatis. Mas eu tenho livros de contos. Eu comecei com contos. Em 87, eu publiquei Diga Deus, Alorna Love. Eu publiquei, não. Eu fui publicado, né? Porque houve um concurso, um concurso universitário de contos e eu coloquei o meu livro e o livro ganhou o concurso. Então, o prêmio era a publicação. Então, a minha primeira publicação foi, na verdade, algo que resultou de um concurso. É, de um prêmio. É o Diga Deus, Alorna Love. Dois anos depois, eu publiquei um outro País Paralice, que é também de contos. Aí veio o romance, né? O Com Viviane ao Lado. Em 2001, eu publiquei um outro livro de contos, chamado Licantropo. E em 2013, um outro livro de contos, intitulado Todas Elas Agora, que é um livro de contos eróticos. Mas, assim, o objetivo, que era que ele tivesse o erotismo como base, se perdeu um pouco. Mas são nove histórias, com nove mulheres e nove formas diferentes de narrar. Daí o título de Todas Elas Agora, que são mulheres, mas, ao mesmo tempo, são nove narrativas completamente diferentes. Então, eu tenho quatro livros de contos, três romances e tenho uma biografia, que é a biografia de uma banda chamada Os Mamíferos. Essa banda, ela é uma espécie de precursora do rock feito no Espírito Santo. Ela, ela, essa banda, ela aconteceu, ela, a vida dela foi entre 67 e 1970. E ela influenciou todo mundo que veio depois. E eles fizeram coisas assim, fizeram, eles produziram gêneros, fusão de gêneros, antes de Miles Davis, por exemplo. Miles Davis, ele publica o Beech's Brew em 1969 e os mamíferos já tinham feito o que Miles Davis tinha feito em 67. Então, quer dizer, eu mostro isso no livro. E é uma forma de escrever bem diferente do robôs, por exemplo. Bem diferente, exatamente. Totalmente diferente. Não existe ficção. Não existe ficção. É um texto, é uma espécie de quase de jornalismo. É, eu ia falar isso, está quase mais para o lado do jornalismo, né? Mas, na introdução, eu deixo claro que eu sou muito mais livre que o jornalista. Porque o jornalista, ele é obrigado a seguir algumas regras. Sim. E eu, como não sou jornalista, eu tenho uma liberdade que os jornalistas não têm. Então, escrever essa biografia, que fez parte de um grande projeto, filme, exposição, show e biografia, eu fui contratado para escrever essa biografia, na verdade. Escrever essa biografia me libertou muito. Foi bem interessante. Foi uma experiência que trouxe a mim um aprendizado muito grande. Escrever. Eu tive de ler biografias para saber como escrever e para saber como não escrever. E escrevi os mamíferos. E a própria leitura de biografia também é um estilo bem diferente. Normalmente, quem gosta de biografia, gosta, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quem já não... Eu não sou tão chegado, eu não tenho muito interesse na vida das pessoas, não. Eu tenho interesse na vida das pessoas que eu invento, que eu crio. Mas algumas vidas são bem interessantes. São interessantes. Alguns feitos, algumas realizações são interessantes. E é importante que a gente conheça, justamente para a gente aprender com elas. Mais ou menos isso. E aí eu aproveito para te perguntar quais são os seus gostos de leitura. Porque, normalmente, né? O escritor lê muito. Eu acredito que também... Sim, sim. Se é um escritor bom, tem que ler bem. Tem que ler bem. Tem que ler bem. E quais são as suas preferências, assim? O que você indicaria? É, eu sou um fã absoluto da literatura norte-americana. Eu acho que no século XX ninguém fez nada melhor. E existem alguns escritores norte-americanos que são minha predileção. O Kurt Vonnegut Jr., o Donald Barthelme, o Paul Auster, o Robert Coover. São autores que sempre me impressionaram muito. Mas eu gosto de literatura francesa. Eu gosto muito dos franceses no século XIX. O Balzac, o Flaubert, o Mopassin. Gosto muito. Gosto dos simbolistas. Gosto de Rambô, de Mallarmé. Gosto dos brasileiros. Existem alguns brasileiros. Eu já ia te perguntar isso. Não, eu sou fã de Murilo Rubião. Eu gosto muito de José J. Veiga. Machado de Assis. Machado de Assis é um caso especial. Eu não gosto de tudo de Machado. Eu gosto dos romances dele, de 1880 a 1900. E gosto de vários contos dele. Machado é um grande escritor. Grande. Não é o meu preferido. No Brasil é. Mas, Grijó, você vai fazer um elenco aí de dez escritores dos quais você mais gosta. Eu não sei se Machado entraria. Não sei. Mas, tenho um profundo respeito e o considero um grande criador. Você colocou esse não sei para não se comprometer. Mas, tudo bem. Não tem problema. Não, não, não. Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. É porque, embora eu seja professor de literatura há quase 40 anos, pode ficar surpresa. Mas, é a primeira vez que alguém me pergunta isso. É? Que alguém me pergunta quais são os autores, né? Porque, geralmente, é muito difícil um escritor elencar os autores preferidos. Mas, eu gosto de fazer essa pergunta, Grijó, até para deixar como indicação, assim, para quem assiste, sabe? Que, às vezes, está querendo um autor que não conhece, conhecer uma coisa diferente. Eu acho que é interessante. A literatura ibero-americana me impressiona muito. O Cabrera Infante, que é cubano. O Lesama Lima, que é outro cubano. Os mexicanos, o Juan José Arreola, que é um autor, infelizmente, muito pouco traduzido no Brasil. Ele tem um livro que eu conheço, um livro traduzido no Brasil, chamado Confabulário Geral, que foi traduzido nos anos 60, final dos anos 60. Eu consegui esse livro num sebo e acho, assim, extraordinário. O Juan José Arreola, um outro mexicano chamado Juan Rulfo, eu gosto muito. Eu gosto muito dos mexicanos. Eu gosto muito do, né? Gosto muito do... Do... Pronto, aí. Como é que pode? Como é que esquece? É o mexicano Juan José Arreola, mas eu gosto de um outro mexicano, além de Juan Rulfo, eu gosto de um outro mexicano que escreveu Gringo Velho, que escreveu A Morte de Artêmio Cruz e cujo nome agora sumiu, tá? Sumiu. Mas não há problema nenhum, não há problema. Mas pelo menos os livros estão aí. Gosto muito de... Eu tenho um certo prazer em ler Guimarães Rosa, mas é o típico autor que eu não releio. Eu não releio. Mas você tem o costume de reler livros? Tenho muito. Muitas vezes eu... Agora, nesse recesso escolar, eu pego e... Pego um livro, abro, um livro que eu já tenha relido, e começo a ler a partir de onde eu abri. Então, se eu abrir na página 120, eu começo a reler a partir daí. Aí leio 10, 15 páginas, lembro do livro, fecho, pego um outro. Eu gosto muito de fazer isso. E, claro, naturalmente, leio os autores que são canônicos, que são importantes, até pra compreender como é que se escreve, pra aprender a escrever. Eu acho que o escritor, ele deve fazer isso, sim. Ele deve sempre buscar o aprendizado na leitura. Grigial, você comentou também, eu também falei que você é professor, né? Você tem toda uma caminhada aí dentro de sala de aula com jovens, né? Apesar de ter aí uma diferença de idade aí, que você pode encontrar muito grande até nos seus alunos, que são alunos mais voltados pra área de processo de vestibular mesmo. Mas o que você aprende dessa juventude em termos de leitura, assim? Eu costumo, gosto de conversar sobre isso, principalmente com professores, porque... E aí eu tenho várias opiniões, assim, gente que tá achando que essa geração tá lendo pouco, ou que tá lendo muito, ou que tá muito voltada aí pro audiovisual, pro best-seller, pra aquele que tá aí só no jornal como o livro mais vendido. Como que você vê isso? Como professor e também como escritor, porque eu acho que não dá pra... Talvez não dá pra separar tanto nessas duas visões. Olha só, é uma pergunta que eu acho difícil de responder. É, creio eu que essa garotada aí entre 14 e 18 anos, eles têm uma urgência muito grande de realizar as coisas, né? Qualquer coisa. E uma delas é a leitura. E urgência em realizar uma leitura é uma coisa complicada, porque você só consegue ler alguma coisa rapidamente, a não ser que você seja um indivíduo extraordinariamente bem dotado de uma capacidade de leitura muito grande. Mas é preciso que o texto seja curto. Sim. Vai ler um romance e você vai levar tempo. E eu acho muito difícil pra literatura competir com o cinema. Sim. O cinema, ele traz uma ideia pra você pronta em duas horas. A literatura demanda uma solidão, demanda que você esteja muito dedicado naquele momento. É. É possível você lavar prato e ouvir música. Você pode namorar e ouvir música. Mas é complicado você lavar prato e ler um livro. E ler um livro. Ou namorar e ler um livro. Não deve fazer isso. Então, a literatura, ela tem uma exigência de consumo que, de certa maneira, contrapõe ou se contrapõe à ideia de urgência. Que é a lógica deles. Então, é como se eles estivessem perdendo tempo lendo. Mas eu acho que essa meninada gosta de ler, curte a leitura. O que é preciso é que a família ajude nisso, nessa formação. Que a escola ajude nessa formação. Porque se o menino tiver 12 anos de idade e os pais desprezarem os livros, ele vai desprezar. Se ele, dentro de casa, não vir o exemplo do respeito ao livro, ele não vai ter esse respeito. Aqueles que conseguem vencer essa barreira merecem aplausos. Se na escola o professor não consegue seduzir o aluno, o professor de literatura, ou o professor de leitura, ou o professor de história, de sociologia, que são os cursos de humanidades. Se esse professor não conseguir seduzir o aluno, fazer com que o aluno se sinta atraído por uma história, se ele for um vetor para repelir a literatura, complica tudo. O professor precisa ser aquele indivíduo que faz o aluno se interessar. Eu discordo quando um professor diz assim, eu ensinei isso ao menino. Eu não acho que a gente ensine as coisas, não. Eu acho que a gente desperta no aluno o interesse para ele ir sozinho. Eu acho que o professor, a função do professor é essa. E é fazer com que o aluno supere o professor. Eu sempre acho que quando o discípulo não supera o mestre, quem errou foi o mestre. O mestre tem que fazer o discípulo ir mais longe do que ele foi. E deixar a vaidade de lado, não sonegar informações. É importante que o professor, ele abra todas as informações possíveis para o aluno e deixa o aluno correr depois sozinho. Grigio, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho que fazer uma última pergunta, porque eu acharia uma pena você passar por aqui e a gente não falar um pouco da cultura e da literatura também como um foco de política pública, já que você tem essa experiência de gestão. E eu falo isso porque muitos escritores que eu entrevisto aqui só conseguiram publicar os seus livros e darem aí os primeiros passos por conta de políticas públicas, como uma delas, as leis de incentivo. Certo. Como você, enquanto escritor, mas também enquanto gestor, porque eu não sei se dá para a gente separar isso hoje. Dá, dá sim, dá. Então vamos ficar com a sua visão como escritor. Como você, como escritor, observa isso, essas políticas públicas voltadas para a área da cultura, em especial para a área da literatura? É, as leis de incentivo, elas têm que fazer exatamente aquilo que elas se propõem, incentivar. Elas não têm que resolver a vida do indivíduo, elas têm que incentivar. Então, o poder público, ele tem a obrigação de criar políticas que façam com que o indivíduo possa dar o primeiro passo. E depois ele vai se virar. Olhar para a lei de incentivo achando que a lei de incentivo vai fazer com que ele possa ser sustentado, é um erro de ambas as partes. Então, a lei de incentivo, ela é incentiva, ela tem que existir. Como existe a lei Rubem Braga aqui em Vitória, que está sendo relançada agora. Mas existem políticas públicas para a literatura no que diz respeito, por exemplo, à Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal, hoje, ela tem um projeto, quer dizer, ela realiza hoje, mas esse projeto foi realizado já há cinco, seis anos. Um projeto chamado Viagem pela Literatura, em que ela corre à cidade de Vitória, levando literatura a quem não tem literatura como um costume familiar. Então, ela leva a todas as escolas municipais e ela cria ambientes que valorizam o livro, valorizam a leitura e valorizam aquele indivíduo que produz aquilo, a literatura, que é o escritor. Inclusive, eu já entrevistei autores que participaram desse projeto. É, o Viagem pela Literatura é um case cultural nacional, porque é a ideia mesmo. É a ideia de fazer a literatura viajar e a ideia de fazer o indivíduo viajar pela literatura. É a literatura como um meio de transporte mesmo, entendeu? Para levar ao indivíduo o conhecimento, a visão crítica, a discussão, que pode ser feita desde com meninos com 10 anos de idade até pessoas com 80. Ela não tem idade, né? A arte existe para isso. Uma das funções da arte, além das outras, né? Além de ela falar de si mesma, além de ela entreter, além de ela nos fazer compreender o mundo melhor, uma das funções da arte é nos libertar. Ela tem que nos libertar. Se a arte nos aprisionar, ela não é arte. Grigial, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer também. E entrevistá-lo. E eu queria deixar as portas do nosso programa aberto. Ótimo. Espero que você retorne sempre em sua novidade. Eu agradeço a vocês. Agradeço a vocês. Muito obrigado. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Continue ligado na nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. TV Assembleia, Canal Cidadão. Vienne de Prosa de hoje fica por aqui.